Rapidinho só Fala pessoal Estou aqui no Choque Tamborão Aqui está Dado uma verdadeira união de Homem-Aranha Porque nós acabamos de assistir O filme Homem-Aranha sem volta para casa Gente que filme Espetacular Espetacular Venham assistir, vale muito a pena Não dou spoiler, mas o cinema veio abaixo Veio literalmente Abaixo O legal é isso aqui, depois é a reunião De todos os cosplayers, tinha até mais Agora eles meio que se dispersaram Mas lotado de cosplayers Aqui cara, e o filme é um Filmo máximo, vale muito a pena E assim Cara, vem assistir logo Antes que o pessoal fica dando spoiler Antes que o pessoal fica dando tudo que rolou no filme Novamente já está aqui O pessoal de cosplayers vale muito a pena Domingo eu vou fazer uma live E aí eu comento melhor O que aconteceu no filme Grande Emerson Lima Santos Vamos lá Tá aqui ó, o baldinho do Spider-Man Tá aqui ó, dá tchau Aí ó E aí É isso aí Grande Emerson Mano, vem assistir o filme Cara, é um negócio De louco Top, top Velho Das galáxias Cara, olha Posso falar pra você que o cinema Cara Você viu quanto cosplay Cara, tinha um monte ali ó E ainda tinha mais Tá Teve um monte que já foi embora Se dispersou Entendeu Mas tinha até mais cosplayers Do Homem-Aranha ali Cara Tava muito legal Cara Foi muito top o filme Vem assistir Não vou dar Não vou dar como fala É Spoiler Certo Como eu sempre prometo Mas vem assistir Cara Que tá muito legal mesmo Emerson O cinema veio abaixo Cara Veio abaixo E falar pra você Tem algumas críticas Do filme e tudo Mas Cara Um dos melhores Filmes de super-herói Que eu já assisti Na minha vida Disparado Grande Guilherme Parco Parque, circo Tudo bem Guilherme? Cara Obrigado por tá aí também Beleza Ah cara Acabei não fazendo Choveu Ô Emerson E aí Acabei não fazendo Cosplay Cara Ficou ruim pra vir Né Porque choveu E pra eu sair do meu prédio Lá de cosplay Ia ficar Ia ficar Ficar Top Você viu aí Minha camisa Olha essa Eu já tinha comprado Já ó Do Homem-Aranha Pô legal né cara Meu Foi mega blaster Velho Foi mega blaster Posso falar assim Cara Se eu pudesse Pagava e entrava Assistia de novo Porque o filme foi muito Muito topzera Cara Olha uma das lojas Que eu gosto Aqui ó Só coisa geek nerd Nossa Um piar a loja Nossa Da hora Mas nem vou entrar pra ver Obrigado Grande Emerson Do Somo Produz Tô fã Cara Vem assistir o filme logo Velho Porque meu É muito Muito mega blaster Cara Vale muito Muito a pena Entendeu Gostei pra caramba E assim Novamente Cara O cinema Veio abaixo E falar pra ti Cara Vale a pena Valeu a espera Toda a expectativa Tá chovendo Vamos pegar um taxi Mesmo Obrigado Tem taxi Não Chama Cadê meu outro celular Tá com você Que eu chamo Uber Então nesse Grande John Foster E aí cara Foi assistir o filme Velho Acabei de sair Calma aí Calma aí Ixi Tá descarregado Chama no teu Caiu a bengal Valeu brother Obrigado Então pessoal Meu Que filmaço Até peguei o baldinho Aqui ó Aqui ó Baldinho promocional Que nem ia deixar Dessa vez Eu não sei Que milagre Os caras não enfiaram a faca No baldinho Só cobraram 10 reais Quer dizer Aqui no Cinemark Não sei Nos outros cinemas Por aí Mas cara Que filme Velho Que filme Que filme O negócio foi Mega blaster Veio abaixo E legal Que tava cheio De cosplayers Eu fiquei na dúvida Se ia vir ou não Mas aí choveu Cara Aí pra andar com capa De batman Tudo Máscara Na chuva Ia ficar meio ruim Aí por isso Que eu acabei não fazendo O meu cosplayer Né Mas meu Foi legal pra caramba Tinha um monte Aqui a saída do Sim senhor Restaurante mexicano Saída do sim senhor E cara Muito bom Muito bom mesmo E assim Eu posso falar Tudo 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 É Do filme Foi fantástico Cara Tem muitas cenas De emoção A única coisa Que eu posso falar Pra vocês Mas não vou dar O spoiler Eu não gostei Da cena Pós crédito É Esse negócio De você ficar Esperando lá 5, 10 minutos A saída Do sim senhor Não Você tem que Por restaurante Shop tamboré Baby Aí ele vai Perguntar Qual a entrada Principal Ele pergunta Qual a entrada Aí tem a do sim senhor E tem a do outback Aí você põe Do sim senhor Shop tamboré Põe o shop tamboré Só o shop tamboré Põe O primeiro aí Ó Pira cima? É Só o bonitinho Tô no tamboré Shop Aqui da Alphaville É Isso Olha lá Tá vendo A saída Outback Saída Sim senhor Isso Isso aí Só pra filmar Pronto Só isso Daqui a gente Tá chegando Um táxi Ali Tô no shop tamboré Antônio Fiore Grande Antônio Fiore Beleza Pessoal de Belém do Pará Ô Antônio Você não foi com o pessoal Do Tom Dennis Assistir o filme não Cara Vocês falaram Que eu Assisti Você não foi com o pessoal Do Tom Dennis Não Eu tô aqui No tamboré Shop Em Alphaville Barueri Ou Emerson Acabamos de sair Tão os efeitos De Natal Aí Certo Grande Ana Bia Tudo bem Boa noite Não vou dar spoiler Fiquem tranquilos Não vou falar O que aconteceu No filme Só posso falar Que vale muito Muito ingresso Apesar que O Caio Vou matar ele Porque os ingressos Que meu amigo Caio Arrumou pra nós Ficamos quase Na cara da tela Pescoço 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 Valeu Pena Gostou do filme Sim De nota de 0 a 10 De nota de 0 a 10 9 9 A Rei foi mais crítica Deu 9 Porque ela ficou puta Que tem que ficar esperando As cenas pós-crédito Entendeu? E na verdade Eu vou falar A cena pós-crédito É o trailer Do Doutor Estranho 2 Tá? A cena pós-crédito É o trailer Do Doutor Estranho 2 Pronto A única spoiler Que eu vou dar Aí o Antônio falou Felizmente não pude Saí Saí tarde do trabalho Três cidades Depois de casa Ah cara Que pena Que pena Mas vai assistir Vai assistir O filme Muito bom A Marvel É osso A Marvel É foda Os caras sabem Fazer filme Cara Isso aí A DC A DC ainda Tá alguns anos Luz ainda Da Marvel E os caras Sabem fazer E fala o cara Na expressão Dos meus 44 anos Raramente eu vi um filme Que mexeu tanto Com o público Cara Com expectativa Com Meu A galera quase veio Aba E eram todas as salas Todas Quando a nossa Tava em silêncio Como começaram Em horários Diferentes Aí meu Você via a galera Da outra sala Vibrando Surtando Vindo abaixo Entendeu cara Mas foi muito Muito legal mesmo Eu não fiz o vídeo Antes né Que eu falei Que eu ia fazer Que cara Eu saí de casa Chovendo E aí Meu Acabei Fiquei fácil Não faço cosplay Aí me atrasei Cheguei bem em cima Ainda tinha que resolver Nossa no banco Por isso que eu acabei Não fazendo Um vídeo Um videozinho Antes Mas até fiz um vídeo Ali com os outros Cosplayers Que tava aqui E foi legal Cara Entendeu Mas vale a pena sim Aí o Hermerson Colocou aqui Doutor Estranho No multiverso Dá loucura Também tá no hype Tá sim Cara Vai ser blaster E parece O pouco que eu vi No trailer Do Doutor Estranho 2 Parece que vai ser Bem parecido Com a história Que rolou Na Netflix No seriado No seriado lá Do What If Se acontecesse Então Vai ficar bem na vibe Do What If Então acho que vale Muito a pena Cara Muito a pena Cara Ficou legal Eles não Não atropelaram Entendeu Ficou legal Que os caras Não atropelaram A história ficou Bem armada E novamente A Marvel Cara Raramente os caras Fazem filme ruim Raramente os caras Erram a mão Né Nisso a DC Comics Ainda tem E até porque Os diretores Da Warner Bros Os caras Sempre querem Aquele lance Né velho De Copiar a Marvel Na cara de pau Como foi A história Que estragou O primeiro Liga da Justiça O Justice League De 1997 Nossa Voltei no tempo Agora um milhão De vezes De 2017 Né cara Então a DC Ainda tá realmente Não adianta A Marvel Os caras sabem Construir a história Entendeu O diretor É o Watson Jim Watson John Watson Coisa assim Não conheço Ele não conhecia O trabalho dele Mas mano Ficou Ficou louco Ficou da hora Vale muito a pena E aí O John Foster Deve estar confirmando Aqui que os caras Atropelam Velho Os caras atropelam É a DC Ficou muito marcado Pela história Do filme Da Liga da Justiça Que os caras Quiseram botar Três histórias Numa só A morte do Superman A briga do Batman E também A aparição Da Mulher Maravilha Então realmente Isso aí atropelou Bastante São três histórias Que davam Chegou? Opa Só um minutinho Tá de 9 e 10 Aquele ali Não tá chegando direito Não Mas não é É ali mesmo Não é Só um minutinho People Não era não Ah é isso aqui O que foi? O que foi? A água Pode tirar esse banco aí Pra frente Nossa Se você puder Por favor O que foi? Bom pessoal É isso aí Eu vou encerrar o vídeo Foi só pra avisar Pra vocês Realmente Venham assistir Que o filme É Mega Blaster Vale muito a pena Tá bom? Até o próximo Valeu E a gente se vê Fui Tchau